Conta-se uma lenda que de tempos em tempos, os inimigos dos deuses sopram tempestades pelo mundo. Tudo isso porque existem três coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. E enquanto as pessoas continuarem buscando o real sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. Em uma jornada que busca unir as três coisas primordiais, temos Monkey D. Dragon e o seu exército da libertação. Quais mistérios por trás do Dragon? Como ele começou a sua jornada? Quer saber mais sobre Dragon, o portador das tempestades? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu sou o André Fusari, com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeo hoje sobre o Dragon. E umas coisas interessantes. Vamos voltar um pouquinho no seu passado. Como o Dragon formou o exército da libertação. Os revolucionários, já sabemos, mas vamos voltar um pouco mais aí a fundo na história de um dos personagens mais misteriosos de toda a série. E mais ainda, o significado por trás da tatuagem do Dragon. Então assiste até o final, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra escrever. Se você já é inscritão, manganático, dispara o like pra dar uma força agora com vocês. Tudo sobre os segredos de Dragon, o portador da tempestade. Então vamos lá galera. Dragon é líder do exército revolucionário, portador das tempestades. É dito ser o homem mais procurado de todo o mundo. Sabemos das intenções de Dragon, o seu real propósito. Tudo que ele faz é pra derrubar os dragões celestiais. Sua guerra não é diretamente contra os fuzileiros navais. Mas, seus marinheiros lutarem ao lado do governo mundial. O que eles naturalmente vão fazer. Dragon também vai ter que lutar contra eles. Atualmente, sabemos que a fagulha para a criação do seu exército revolucionário. Foi a destruição de Ohara. Mas, e antes disso? O que fez o Dragon mudar e criar um exército da libertação? Sabemos pelo Viver Card Databook do Dragon. Que o exército revolucionário em si foi formado entre a morte de Roger e o nascimento do Luffy. Isto ocorre entre 24 e 19 anos atrás. Isto acabou se revelando acontecer há 22 anos atrás com a queda de Ohara. Porém, seu Viver Card também sugere um possível segredo sobre o seu passado. E que em um certo ponto da sua vida, ele percebeu o quão podre o mundo realmente era. E confidenciou que era o seu dever mudar o mundo para o melhor. Isto nos deixa com uma lacuna entre a sua maioridade e os seus 33 anos. Uma das linhas favoritas entre os fãs é que sim, ele poderia ter sido um marinheiro. E sinceramente, isto faz muito sentido para uma história como a de Monkey e de Dragon. Vimos histórias bem semelhantes de outros marinheiros deixando o exército no passado. Como a Okji ou mesmo Zephyr. Se Garp tentou forçar Ace e Luffy a virarem marinheiros. Então faria muito sentido que ele quisesse algo semelhante para o seu próprio filho. Um dos pontos que mais chamam a atenção durante a Guerra de Marilford. É que durante toda a luta, a Kaidu não chamou Ace de filho de Roger. Mas ele constantemente chama Luffy de filho do Dragon. De tal forma que quase parecia que ele odiava Dragon em um nível pessoal. Ele queria matar Luffy, não apenas porque ele era um pirata forte de renome com alguns milhões pela sua cabeça. Mas porque ele era filho do Dragon. Sakazuki e Dragon tem a mesma idade, 55 anos. Sabemos que Akainu e Kizaru se juntaram aos Fuzileiros Navais há 32 anos. O que lhes dá um período aí de 9 a 13 anos para interagir diretamente com o Dragon. E todos eles devem ter chegado ao posto de Vice Almirante juntos. É muito possível inclusive que eles tenham trabalhado juntos em mais de uma ocasião. Quando paramos para olhar o mundo de One Piece em si, temos 4 Blues, até mesmo 4 Imperadores. Mas curiosamente somente 3 Almirantes. Onde pela lógica faria bastante sentido termos 4. Um Almirante para cada Blue. E como sabemos, os Almirantes e Marinheiros mais relevantes dentro de One Piece. Eles são inspirados no Zodíaco chinês para terem seus próprios animais. Daí vem os nomes. Aokiji, que significa faisão azul. O Akainu, que é o cão vermelho. O Fujitora, que é o tigre roxo. Temos Sengoku, a cabra e por aí vai. Só que curiosamente, entre esses animais míticos, temos o dragão. O que é um reforço e tanto para que Dragon tenha sido sim o marinheiro que tinha esse codinome no tempo que atuou com os Fuzileiros Navais. E por conta disso, Dragon não era apenas um Fuzileiro Naval qualquer, mas um de primeira linha. Ele era um Vice Almirante junto de Akainu e Kizaru. E deveria se tornar um Almirante também. Porém, sabemos que o incidente de Ohara aconteceu há 22 anos. E que 5 Vice Almirantes estavam envolvidos nele. Só vimos o rosto de dois. Aokiji e Sakazuki. Os outros três permanecem desconhecidos pela história. Sabendo como Ohara marcou todos os ali presentes, eu acho que esse é um incidente grande o suficiente para fazer o Dragon renunciar ao seu cargo dentro da marinha. E com isso, iniciar o exército revolucionário. O mundo estava podre e ele tinha que mudá-lo. Então, como o Dragon que vemos em Ohara com o Dr. Vegapunk chegou lá meses depois do lugar ser queimado. Não dá para descartar que Dragon foi um dos Vice Almirantes que acabou participando daquele Buster Call que dizimou Ohara. Após esse evento, ele pode ter renunciado à marinha e começou então o seu exército revolucionário com Kuma e Ivankov. Vemos que Vegapunk já era chefe do laboratório de Punk Hadron naquela época. Ele já era afiliado ao governo mundial e conhecia Dragon, mas como isso seria possível? O que explicaria isso de uma forma interessante é que talvez eles se conheçam da época que o Dragon era um marinheiro. Mas um marinheiro em particular, o líder dos guerreiros da libertação. Olha que coisa interessante. Isso pode ter sido um grupo dissidente que queria mudar a marinha por dentro. Lembram como o Rusru nos conta que um guarda contou a ele na prisão sobre Nika e como esse guarda sumiu misteriosamente após isso? Quem garante que esse guarda não fazia parte do exército da libertação fundado por Dragon passando aí a palavra de Nika? Depois que o incidente de Ohara aconteceu, do qual eu ainda acho que o Dragon pode fazer parte, ele aceitou que a mudança pacífica não era mais uma opção. Ele queria ajudar os civis a evacuar, mas a justiça absoluta estava acima dele. Com resposta a este evento, ele deixou seu cargo de fuzileiro naval e evoluiu o exército da libertação para o exército revolucionário. Foi assim que ele foi criado. Não está claro se esses guerreiros da libertação foram dissolvidos ou não, mas eu acho que isto permaneceu e evoluiu para o que hoje é conhecido como a SWORD. Sim, a organização secreta da marinha que investiga o governo mundial. O ponto interessante é a tatuagem do Dragon também, que surgiu logo após a criação dos revolucionários. E pesquisando um pouquinho sobre o formato dela em si, eu acabei me deparando com algo muito interessante. Este aqui é o símbolo de um deus nórdico. Isto acaba remetendo a algumas coisas como os gigantes do Muro de Opice, ali em Elbaf, ou mesmo o Shanks, que tem até uma inspiração pela jornada de Tyr, que perde o seu braço durante o Ragnarok. E este símbolo usado na tatuagem do Drago, ele tem um significado também. Muitas vezes é traduzido como semente e acaba conotando crescimento por extensão do sacrifício. Uma vez que uma semente deve sacrificar completamente a sua forma para crescer em uma forma nova e melhor. Isso é legal, galera, quando você para para olhar a tatuagem de Albert, o Lunariano, onde temos um ramo de Oliveira. O ramo de Oliveira é um símbolo de paz e vitória ligado à súplica aos deuses. E King procurava por Joy Boy e consequentemente Nika. Então a escolha da tatuagem do Dragon pode não ter sido à toa e pode ter uma conexão com os Lunarianos e sua antiga terra dos deuses que foram dizimados, assim como Hara também foi. Dragon é a semente da mudança para o mundo e viu algo nele que não gostou. Isto pode remeter até a God Valley, onde Zibak sai como o grande vilão, mas só conhecemos a versão dita pelo lado vencedor. Não sabemos quem eram os escravos que lá estavam ou qual o real propósito desse lugar. E se Dragon seguiu realmente o caminho da marinha quando jovem, ele poderia estar presente ali e ver tudo o que aconteceu, dando origem ao seu exército da libertação, fundado nas bases de Niko Deus Sol. Interessante isso, né galera? Eu acho que tem muitos pontos legais que acabam sim conectando o Dragon a ser um marinheiro no passado. Esse ódio que o Akainu tem por ele, sempre chamando o Luffy de filho do Dragon. O Garp sempre tentou levar sua família para o lado da marinha. E qual lugar melhor para o Dragon presenciar a podridão do mundo e conhecer Vegapunk do que estando na marinha? Não é verdade? O que você acha? Pode ser isso? Pode ser assim que ele formou esse exército da libertação e ele acabava tentando mudar a marinha de dentro para fora, mas depois ele viu que precisava realmente de guerra e fundou o exército revolucionário. E para fechar, a sua tatuagem tem um significado interessante de uma semente que é usada como um sacrifício para a mudança. Será que o Dragon vai morrer para conseguir trazer a tal liberdade que o mundo tanto busca? Ou Nika, o Deus do Sol, salvará todos no final do dia? O que você acha? Deixe seus pensamentos aqui embaixo, quero saber o que você pensa. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Eu quero por assistir. Cuidado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho